Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio da miçanga. Eu vou ter que pegar três miçangas dessas e antes que eu pegue você tem que deixar o like. Vamos lá? Três, dois, um e valendo. Opa! Lá. Uma. Aqui. Uma aqui, galera. Mais uma. É difícil, hein? É difícil. Duas. E a última. Três. Parou? Quem conseguiu deixar o like antes que eu pegasse, comenta a like da miçanga. E o desafio do velhote de hoje é qual foi a cor da segunda espuma que eu usei nesse vídeo. Vamos ver quem descobre. Bora lá. Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo super satisfatório. Só que antes de começar, quem ainda não inscreveu nos meus outros canais, é só procurar Família Velhote, que é o meu canal de vlogs e desafios que eu gravo com a minha família. Se inscrevam lá. Também tem meu canal de jogos chamado Joga Velhote, que todo dia tem jogos diferentes, tanto de celular quanto de computador. Então, me segue lá, Joga Velhote. Meu Instagram, para quem quiser seguir, é Velhote Oficial. E meu TikTok, Velhote Oficial. Beleza? E hoje, pessoal, estou aqui com luvas. E nós iremos preparar umas luvas satisfatórias de espuma e cortar, galera. Vamos fazer luvas gigantes de espuma. E temos aqui várias cores de espuma. E a gente vai começar com a espuma de barbear branca com um, para a gente preparar uma luva. E depois a gente corta e depois a gente vai fazendo as outras, ok? Então, bora começar. Então, vamos lá, pessoal. Começando aqui, a gente vai preparar essa luva. E vamos ver se vai dar certo. Para encher essa luva de espuma. E... Olha lá. Vai ficar gigante. Tem que segurar aqui, ó. Parece que está saindo... Está enchendo de ar, galera. Olha isso. Depois eu vou tentar tirar o ar da espuma. Ó. Essa espuma aqui, parece que já estava meio vazia. Então... Vamos agora tentar tirar o ar daqui. Sem explodir, né? Porque para quem assistiu o vídeo lá da luva satisfatória de orbes, elas acabaram, tipo, explodindo tudo. Vamos tentar ver se a gente consegue tirar esse ar daqui. Olha como ficou isso. Eu acho que não vai dar para tirar o ar, não, galera. Então, bora lá. Eu vou amarrar ela aqui. Daqui a pouco eu vou... Certo, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou cortar aqui a ponta das luvas aqui. E a gente vai depois apertando para ver como vai ficar satisfatório, ok? Então, ó. Aqui uma. Será que corta... Ó, aqui. Aqui, ó. Essa tesoura aqui está meio ruim, hein? Tem que puxar aqui, ó. Pronto. Puxa aí. Ok. O segredo é isso, né? Era, era só puxar. Pronto. Esse outro não. Eu vou deixar assim, galera. Quatro dedos apenas. Então, vamos ver que agora a gente vai puxar e apertar a luva. Ver como que vai sair. Será que vai sair, galera? Da hora. Vamos lá. Muita calma. Olha isso. Será que vai explodir? Ó. É porque aqui ainda tem ar, né? Dentro. Olha isso. Aqui. Olha isso, galera. Explodiu a luva aqui. Explodiu a luva, mas ainda tem aqui, galera. A gente pode apertar. Acho que não foi uma boa ideia apertar, mas a gente sabe que, ó, explodiu aqui. Mas... Dessa próxima vez a gente tem que ver uma maneira mais fácil, porque eu acho que não deu muito certo, né? Mas bora tentar na próxima. Bora lá. Beleza, pessoal. Agora vamos testar na espuma roxa. Deixa eu colocar aqui dentro da luva. E agora a gente tem que preparar para não sair nenhuma parte. E vai. Opa. Ó. Vamos encher essa luva aqui. Vamos lá que vai ficar da hora isso aí. Espero que não encha de ar. E, tipo, fique... E também não exploda, né? Igual aquela. Eu acho que eu vou fazer um corte, tipo, nessa parte de cima, né? Que é melhor. Porque eu acho que se a gente fizer na ponta dos dedos e apertar muito. Não sei se é uma boa ideia. Mas olha como está ficando a nossa luva. E o cheiro está bom, né? O cheiro de uva. Olha aí. Está ficando uma mão gigante. Acho que está bom, hein? Eu coloco... Espera colocar... Eita, parece que ela ia explodir. Eu acho que é melhor tudo. Vocês ouviram o barulho? Mas olha. Acho que está bom, hein? Parece que eu estou aqui... Estou com medo dessa luva explodir. No rosto tem muita coisa aqui dentro. Eu vou terminar aqui, galera. Daqui a pouco eu... Vamos lá, pessoal. Agora... Cortei aqui, ó. Vamos ver se vai sair tranquilamente aí ou não. Eu acho que aqui a gente precisa demais, ó. Se fosse aqui em cima, talvez. Não sei. Eu acho que agora, tipo, se a gente conseguir... Bora tentar. De novo. Fazer aquele teste. Lá vai. E... Com muita calma, galera. Não posso pressionar muito, senão ela pode explodir. Olha os dedos. E se eu fizesse um corte aqui? Será que é melhor? Não vai explodir? Bora tentar. Sei lá. Dedo de espuma. Lindo daqui. Agora eu vou tentar fazer aqui um... Será que vai? Explodiu, galera. Explodiu. Ó. O que aconteceu? Estava muito bom para ser verdade. E olha o que aconteceu aqui com a nossa luva de espuma. Aqui está ela. Ó. Intacta. Ó. Criamos isso aqui. É uma bola. Ela não gruda assim, né? Essa é bem mais consistente que a outra, né? Aham. Ó. Então, pessoal, bora para a próxima. Beleza, pessoal. Agora vamos aqui para a última luva. Eu vou fazer ela metade azul e metade vermelha. Eu também espero que ela não exploda, porque essas luvas a gente está, tipo, cortando e está explodindo. Vamos lá. Vamos dar a câmera nessa hora. Aqui. Vamos lá encher a luva aí. Vai. Primeiro eu vou fazer azul. Encher aqui. Vou colocar bastante, mas não vou colocar, tipo, todas as espumas, não. Acho que está bom, né? Essa quantidade aqui para também não ficar muito cheia. Vamos lá. Eita. Segurei. Agora eu vou ter que colocar a vermelha. Como? Eu não sei. Vou pedir aqui a ajuda do meu irmão, pessoal, porque sozinho não vai dar. Então, bora. Vamos lá, pessoal. Agora, a outra metade vermelha, ó. Já está, tipo, aparecendo aqui. Espero que ela não exploda, hein? Olha como está ficando. Metade azul e metade vermelha essa luva. Ó. Acho que está bom, né? Está bom. Agora a gente vai puxar aqui. Deixa eu ver se consigo tirar. Opa. Beleza, galera. Olha aqui a nossa luva. Agora vamos cortar. Beleza, pessoal. Vamos agora cortar aqui. E a gente diminuiu um pouco a luva, porque ela estava muito grande. Então, vamos cortando aqui. Vamos agora tentar tirar. Será que dá certo? A gente apertando assim aos poucos para ele sair. Tipo, não pode explodir. Não exploda. Não pode explodir de jeito nenhum. Ó. Estou achando que a qualquer momento essa luva pode explodir, galera. É por isso que eu vou apertar um pouco mais para frente assim. Até, ó. De novo. De novo. De novo, galera. Explodiu aqui a luva. E olha como ficou aqui a nossa mistura de espuma azul com vermelha. Foi isso aqui, ó. Explodiu pela segunda vez, né? Sei lá. A terceira, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo satisfatório. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e é isso. Tchau.